Fala galera, Caio aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Gente, dessa vez eu queria compartilhar com vocês a minha lista pessoal dos 6 jogos mais esperados de 2016. Entendeu? 6 jogos de 2016. Vamos lá! Em número 6 eu queria botar o Star Fox Zero, que tá pra lançar daqui a pouquinho, no dia 22 de abril, então ainda no início do ano. E cara, era o jogo que tipo assim, o Star Fox fazia muito tempo que a Nintendo não lançava um jogo Star Fox. E agora finalmente ela tá lançando, depois desse atraso que teve, porque o jogo era pra sair ano passado, mas a Nintendo realmente quis dar uma polida no jogo e decidiu lançar ela nesse ano. E cara, eu acho que não foi uma decisão muito ruim, porque tipo assim, muita gente criticou os gráficos do Star Fox, o Wii U, eu por exemplo não achei nada impressionante. Então eu acho legal que eles tenham esse tempo pra dar uma polida mais no jogo, que o jogo fique um pouco mais apresentável, né? Dito isso, o jogo parece estar muito legal, parece estar fiel aos outros do Star Fox, com a mesma jogabilidade, com algumas coisas diferentes. No entanto, eu gostaria que o jogo tivesse um pouco mais de diferença. Talvez um mundo aberto? Talvez uma mistura do Star Fox Assault, onde você podia sair da nave e atirar nas coisas? Não sei. Mas eu tava esperando um pouco mais do jogo, e por isso ele está em número 6 na lista. Em número 5 tem o Street Fighter V. Caraca, os números estão bem hoje com a gente. Street Fighter V vai lançar no dia 16 de fevereiro, então tá ainda mais perto que o Star Fox. E cara, o Street Fighter é uma série de jogos de luta que eu gosto muito, assim, é uma das que eu mais gosto. E eu gostei ainda mais da decisão da Kakao parar de ser mercenário com o Street Fighter, que lançar a versão Super, depois Ultra, depois o Caralho é 4, o SX e o Inferno. Eu achei muito legal a decisão deles de parar de fazer essas coisas, e eles disseram que todos os personagens vão ser adicionados no mesmo jogo. Dito que você não vai precisar comprar uma outra versão pra você ter aqueles updates e tudo mais. Eu achei muito legal. E ainda mais o fato de que todos os personagens que vão ser lançados depois do dia de lançamento vão ser completamente compráveis com o dinheiro do jogo. Além de, é claro, o dinheiro de vida real, né? Porque, né? Tem que ter, né? Mas eu achei muito legal isso, você não precisar pagar. É um sistema parecido com os MOBAs, né? Você pode comprar o herói com o dinheiro, mas você também pode se esforçar e comprar com o dinheiro do jogo. Então é isso aí. O jogo parece que tá muito legal, tá? Uma jogabilidade muito boa. Gráficos muito legais. Primeira vez que eu olhei, eu achei que tava muito parecido com o Street Fighter IV, mas depois de olhar bem, a gente percebe que a melhoria é muito significante. Em número 4, eu deixei o No Man's Sky. Pra vocês que não conhecem, cara, o No Man's Sky é o que eu acho que tipo um Star Fox ou um Metroid podia ser, cara. Porque o No Man's Sky, você tem essa infinitude, e a infinitude mesmo, de mundos que você pode explorar. Você pode, cara, véi, você dá nome pras coisas que você descobre. E, cara, é tudo muito random. Cara, se vocês não viram um trailer de No Man's Sky, por favor, vejam o trailer e fiquem na hype comigo. Porque o jogo parece que tá muito, muito bom, de exploração e tudo mais. Parece que tá um jogo bonito. E, porra, eu boto muita fera nesse jogo. Ele vai lançar em algum tempo, assim, na metade do ano, em junho. Então, tipo assim, tô aguardando. E com certeza será um jogo que eu vou comprar no Day One. Bom, em número 3, eu deixei o Uncharted 4. Dessa vez não bateu o número, né? Mas eu queria deixar o Uncharted 4 um pouco mais à frente, cara. Porque eu fiquei extremamente hypado com o trailer da E3. Que apareceu aquela perseguição de com o carro e o Nathan pulando pra lá, usando aquela corda muito louca dele. E, porra, eu achei fantástico. Eu, pessoalmente, sou poser do Uncharted. Eu não joguei... Eu joguei o 1, mas eu não cheguei a zerar. Não joguei o 2 e nem o 3. Só vi, assim, por alta. Mas, cara, eu fiz questão de comprar o Nathan Drake Collection, que deve já estar chegando daqui a pouco aqui. E vou jogar o Nathan Drake Collection. Pra poder, especialmente, entrar nesse Uncharted 4 com uma experiência 100% na minha cabeça aqui, da história e tudo mais. O jogo parece que tá com opção de diálogo, o que é muito bom. E, cara, tá com um multiplayer que parece que tá muito divertido. Então, galera, vale muito a pena a gente jogar esse exclusivo do PlayStation 4. Que vai sair dia 26 de abril. No número 2, cara, eu botei o Final Fantasy XV. Era inevitável botar o Final Fantasy XV nessa lista. Porque Final Fantasy é uma série que eu adoro. É uma das minhas séries favoritas de jogos. E, cara, o XV tá muito bom. Tá muito bom mesmo. Eu quase botei ele em primeiro. Mas, cara, a gente sabe muita coisa dele já. A gente sabe como é que vai ser o gameplay. A gente sabe que o gameplay tá legal. Que os gráficos tão bonitos. Que vai ficar ainda mais bonito. Entendeu? E, véi, a Square tá prometendo muito. O jogo tá em produção já faz 10 fucking anos. A primeira vez que eu vi um trailer do Final Fantasy até então nomeado de Versus XIII foi em 2006. Foi junto com o XIII. Então, isso faz muito tempo atrás. E é muito bom ver esse jogo finalmente saindo. E finalmente poder jogar esse jogo no final do ano, provavelmente. E em número 1, eu botei o The Legend of Zelda, que vai sair pro Wii U também, provavelmente, no final do ano. Cara, eu só não botei o Final Fantasy XV no lugar do Zelda Wii U. Porque, diferente do Final Fantasy, o Zelda Wii U a gente não sabe quase nada. E, mesmo assim, a gente tá extremamente hypado pelo jogo. Véi, o jogo a gente sabe poucas coisas. A gente sabe que vai ser um jogo de mundo aberto de Zelda. A gente sabe que o gráfico tá quase lá. O gráfico tá muito bonito, apesar de não tá, na minha opinião, tão bonito igual o da Tech Demo que mostraram do Wii U. Mas, velho, o jogo... Não é por isso que o jogo tá feio. A física do gramado... Véi, como é que vai funcionar cortar grama nesse jogo? Eu acho que vai acabar isso. Tá tudo com muito... Muito vivo, tá bonito. Tá todo mundo reagindo com as ovelhas, reagindo com o barulho, a árvore, o cabelo da Epona balançando. O gráfico do jogo tá fantástico. Só resta a gente ver, realmente, se a promessa do Aonuma vai se concretizar. Com ele falando que vai ser um dos Zeldas mais tops de todos os tempos. Que vai tirar convenções e vai coisar... Vai ficar foda, vai ficar o caralho. Então, resta a gente ver aí. E eu boto muita fé de que esse jogo vai se tornar um ótimo jogo pra lista do Wii U. Pra fechar o Wii U, assim, com chave de ouro. Com certeza, o Zelda tá aí... Pra fazer isso. Então, galera, essa foi a minha lista dos top 6 jogos mais esperados de 2016. Gostaria de saber de vocês qual é o jogo que vocês mais esperam em 2016. Então, comentem ali embaixo. E vamos discutir, vamos... Vamos divulgar a lista de jogos tão maneiro que tá de 2016 aí. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, favorita. Curte, compartilha essas coisas aí. Se inscreve no meu canal se você já não se inscreveu. É só clicar na minha carinha que tá aí no canto. E é isso aí, gente. Então, valeu, um abraço e até mais.